Olá, queria voltar ao tema, continuar o tema da saúde suplementar, falando um pouco hoje da minha surpresa de ver que o projeto recém colocado pelo deputado Aurélio Marinho para os planos de saúde está na agenda do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, conforme vocês vão ver na reportagem a seguir. Isso, claro, que me dá a certeza de que a gente tem um problema, além de muito importante, muito urgente.